Fala galera medonha, bem-vindos ao meu canal e mais um vídeo subnaum de cabelosiro, um baita jogo, caraca um dos ovos que eu peguei daquelas criaturas, ok pelo menos é meu filhote né, eu tô criando uma população aqui, olha meus macacos do mar, eu quero pegar esse macaco do mar aqui, peguei, eu quero largar ele lá fora e ver se acontece alguma coisa, porque eles são animais mais domesticáveis em teoria, ok, às vezes tem como pegar um animal e colocar lá fora e acontece alguma coisa, vamos ver, galera eu consegui, eu tava jogando aqui, farmando itens e aí ele me deu, o alienígena me deu a localização de mais um artefato, não sei o que é, então temos que ir lá, e tem esse aqui que a gente não conseguiu achar a entrada dele, eu suspeito que seja lá naquele local, ah, vou botar ele fora aqui, calma aí, tá, ok, só botei ele fora, não consigo pegar ele de novo, ah, ele me trouxe um titânio, que bonitinho, ó, meu amiguinho, troca pra mim, vamos fazer uma gangue aqui, uma guilda, ele rouba, ele rouba o item pra mim, meu amigo, eu vou fazer uma gangue de ladrões aqui, eu fiz também o traje camarão, tá, aquele traje eu fiz, ainda não usei ele, mas estou fazendo, eu tenho que pegar o outro submarino pra usar ele melhor, saindo aqui com ele não vai ser legal, tá, então, Ok, calma, vamos lá, onde está, está aqui meu submarino, vamos lá, eu tenho que descobrir também como fazer uma fibra sintética, sei lá, ah, está explodindo aqui, meu, é, eu acho que é bom eu dar uma curada no meu carrinho aqui, porque, né, Se vier uma criatura meio do mal aqui, calma, aqui, vai, vamos dar uma consertada pra ver as dúvidas, eu fiquei achando que quando a gente usa essa parte de trás, que é tipo pra carregar, a gente fica mais lento, E bate mais nos itens, eu não tenho certeza, mas eu vou com esse que é bom, vai lá que eu encontro um monte de minério diferente, planta, beleza, tá, ok, estamos 100%, estamos com energia também, Gasta pouca energia, não gasta muito não, tá, então, o lugar que eu quero ir é onde está lá a Mergrid, ok, pra lá a gente sabe que, eu não vou lembrar nunca de onde estava a entrada, mas, é a estação ômega que eu quero ir, tá, bichão, Pô, será que se eu largar o meu aqui fora, ele me defende? Seria bom, hein, ok, imagina um cara perdido, só eu, Eu consigo entrar nesse bicho aqui? Acho que não, né, não, ai, caramba, ai, bicho, para, para, me solta, me solta, Calma, 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 fica frio, sobe, tá, sai, 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 disse que ele de repente, não resisto a mais um, tá, conserta, 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 Porque, é tipo, é cidade esse bicho, eu quero entrar no que eu lê, Tá, o problema, eu vou salvar, Tô com medo de morrer pra esse bicho, Olha isso, galera, é muito incrível Cotulo, né, Cotulo, filha isso Olha, fontânico Vamos lá, ok, escanei, 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 escanei Eu acho que eu consigo entrar, eu consigo entrar, eu acho Uou Podia não ter água aqui, seria legal, né, tipo, uma coisa diferente Eu acho que é isso aqui que eu preciso Planta espiral, é essa mesmo Boa, nem sabia que era nesse bicho que tinha Eu, eu tinha lido que era num negócio roxo, mano, não faz sentido, mas vai Vai, tá bom, vamos lá que a gente vai plantar tudo Olha só, né, um Deixa eu ver se ele ocupa muito espaço, não dá nem tanto Muito legal, muito legal mesmo Podia me queimar, alguma coisa assim, né, tá aqui dentro Como eu saio agora Deve ser pelo mesmo lugar que eu Muito legal, olha Que coisa incrível, muito bonito Que jogo bonito, olha Talvez não seja tão legal de assistir, galera, porque poucos estão vendo Eu agradeço muito quem está assistindo Mas, que jogo, eu acho incrível Fundo do mar sempre me fascinou Tá Ok, beleza, conseguimos uma coisa importante Agora a gente vai poder fazer nossos módulos Diferentes, ok Agora eu tinha que tentar descobrir Aquela entrada do ômega Acho que eu não vou descobrir não, hein Eu sempre cometo o mesmo erro nesses jogos Eu não salvo a entrada Sempre a mesma coisa Pô, eu achei duas vezes sem querer aquilo, hein É, acho que teremos probleminhas Vamos lá, acho que tem um modo também que vai ficar mais rápido Esse meu submarino aqui Parece que ele é bem lento Tá, aqui vai ter... é, não dá aqui, não é legal Ok, eu não descobri onde é a base Não lembrei onde achar a ômega Tá, a gente... Deixa eu ver aqui O que a gente queria fazer A gente queria fazer Esse cara aqui Preciso de rubi Então tá, aqui nós temos vários Então Na verdade, vamos pra cá Boa Agora a gente vai poder fazer Upgrades bem interessantes Vamos lá Acho que preciso de várias Mas eu tô cultivando ali fora alguns Então já vai ficar melhor a minha vida Tá, aqui alguma coisa? Não, equipamentos Esse cara aqui Eu preciso de diamante Traz de mergulho reforçado Ele é bom Muito bom Preciso então de dois titânio E um diamante Diamante Titânio Aí E fazemos um traje reforçado Recebe mais dano Melhor... O que que tá faltando? Titânio, dois Ok Não... Não sei o que eu fiz Acho que eu não peguei titânica Vamos ver aqui E... Bora lá Agora sim A gente tem uma armadura agora Opa Calma Olha Agora sim, hein Ok Também melhora pra mim a resistência Em temperaturas Excelente Aqui Vamos dar uma olhada aqui Nadadeira de rec... Carga Foi o que eu já fiz Então a gente tem um cilindro Então a gente tem um cilindro já Ok Esse aqui que eu preciso Show Vidro esmaltado Rubi Vidro esmaltado e rubi Rubi nós temos aqui Vidro esmaltado Vidro esmaltado Eu tenho isso Eu tenho isso Eu tinha a impressão de ter Não sei Pega isso Pega os rubis As coisas aqui Bota aqui Calma Bota pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Beleza Eu tenho um quarto Isso aqui Mas eu preciso de mais E acho que podemos ter probleminhas Podemos ter probleminhas Pô, sério que eu não tenho vidro esmaltado Eu tinha certeza que eu tinha Vidro de novo Vidro esmaltado Chumbo e diamante Diamante E chumbo Quanto precisava Vamos olhar Nem se for mais Um só Boa, fácil Facinha Tem Show de bola Agora o rubi já tá indo embora Rubi Rubi é vida Ah Tem que pegar Olha Isso aqui é uma coisa que é bizarra Tem que pegar no O módulo Trazer ali Pra fazer o upgrade Faz sentido Mas não precisava Aqui Pegamos Já vou te melhorar Fica tranquilo Relaxa esse teu coração Se pudesse Já faria o MK3 Beleza Aí Vamos ver o que precisa Para o MK3 Não Esse aqui Níquel E cianita Eu não tenho o suficiente Eu acho Cianita até lembro de ter pego algo Níquel também Eu acho que peguei um E acho que Ok Não temos Não temos Agora a gente pode mergulhar mais Isso vai ser bom Acho que agora Vai até 450 Será Cadê 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 Vamos ver até Quando que vai agora Vamos ver 650 Nossa Agora Nós estamos muito bem Muito bem Nossa Agora Agora é Festa no parquinho Nossa 15 anos depois Acho que eu achei Nossa Vou até botar um localizador aqui Caraca Foi tenso Um para trás aqui Vai Sai Vem Sai meu amigão Beleza Um botão aqui dentro Tá Ô bichinho Tá nervoso É Caraca Ômega Tá Ok Show de bola Eu acho Que é aqui dentro Agora Aonde E como Não sei Vamos dar mais uma Explorada Aqui Fechado Sim Então desce Aqui pelo teorio Nos PDAs É uma Era um local Obviamente Era um local De mineração Mas estavam fazendo Algumas pesquisas Aqui embaixo Meio que ocultas Ok Tá Eu tô perto Eu tô do lado Do alien E não sei onde é Tá Eu tô 100 metros Do negócio É Obviamente É por aqui Em algum lugar Mas Não vou pegar aqui o oxigênio Aonde Eu tive Pra cá Mas aqui Não tem nada Tá Eu acho que eu fui pela direita Ok Tem caminho pra esquerda Acho que sim Acho que vai ser sucesso Eu preciso ganhar isso aqui O que isso aqui é Eu preciso do arpão Não Não, não é Aqui mesmo Boa Que isso Uma estátua É 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 Armário Quântico Eu acho que esse aqui Deve ser o formato deles Parece um corpo Umas caudas Tipo de um polvo Uma cabeça Acho que esse aqui é o formato deles Dos precursores Ok Vamos pegar as coisinhas aqui Caraca Peguei ovo de criatura Eu acho que eu peguei ovo desses caranguejos aí Eu tinha visto Mais Aqui Não sei se eu quero isso aqui Mas né Já que estamos aqui Caraca Deu um barulho estranho Que susto Tinha que era um monstro E matando Tá Isso aqui eu já tenho Que eu vou atijar Beleza Nossa Foi sofrido Encontrar esse aqui E tava fácil Na verdade É o que Dei muito mole Tá Então a gente pode voltar Agora O outro Teoricamente Ele tá bem fundo Mas agora Meu Super submarino Ele pode descer 650 metros O que vai ajudar Pra caramba Pelo menos Na portinha De onde tem que ir Ele deve me deixar Acho que é pra cá Vamos ver se tem alguma Tinha algum minério Aqui Alguma coisa Tá diamante Não Diamante não interessa Vambora Rubi é bom Rubi Agora Já imaginava Que rubi ia ser bom No primeiro jogo Agora é bem difícil conseguir Já usei várias Caraca É lenta Coisa Pra cá Por favor Amiguinha Não destrua O meu Meu super submarino Tá O bichão Deve tá aqui Só me querendo Show Vamos salvar Salvamos Beleza Sobe Sobe Esquece o bicho Esquece o bicho Tá Outro 1200 metros Nossa Vambora Tá Então Na verdade Estou procurando Uma tecnologia Pra tirar ele Do meu corpo Será que ele vai me trair? Não sei Tenho dúvida Não me parece ser um alien Muito gente boa Esse aí Tá Começou a aparecer Esses minérios grandes Quer dizer Que tá na hora De começar a usar O Traje Aquele camarão Mais uma nave Eu já tive nela Não tenho certeza Não tenho convicção Se eu não tivesse ido nela Eu acho que ele teria dito Alguma coisa K Tenho dúvidas Sim Acho que já tive nela Tá Beleza O problema Esse bicho aqui Ele dá dano Mas o problema É o grandão Aquele lá Aquele grandão Se eu me pegar Ele tira 60% 60% de armadura Digamos assim Tá Eu tô imaginando Que aqui vai ter Uma caverna Alguma coisa Engraçado Que no primeiro jogo Era bem misteriosa A coisa dos precursores Agora tudo aqui Gira em relação aos precursores Né Obviamente É a história do jogo Mas né Interessante A gente chama Muito pouca coisa Sobre eles Tá Eu vou ter que Consertar a minha Vou ter que consertar Ou eu vou acabar morrendo Conserto Aqui atrás Como estamos Sei lá Ok Uma coisa que eu li Nas PDAs também É que parece Que tem um Leviatã gigante Que tá preso Em algum lugar Congelado E eles estão estudando Esse Leviatã Ok Só essa baleia Já me assusta Né Imagina um bicho gigante Tá Vamos descer aqui Eu só achava Que eu ia ter que Fazer alguma coisa Construir né Por enquanto Nossa Agora essa é A profundidade muito boa Esse 150 Bom Vulcão inativo Tá bom Certamente é dentro Do vulcão Ele vai entrar E eu não tenho Proteção Vou morrer Tá É aqui Mas eu roubi Ele fora Que eu fiquei tentado Fiquei tentado Um outro site Opa Talvez Seja Data Me dizer Algo Eu tenho Coletado Data Para extrapolar A localização De um componente Necessário Para assemble Meu corpo Eu vou Providar Um signo Eu vim aqui Para ele conseguir Achar um outro lugar Para achar um pedaço Do corpo dele Tá bom Vamos escanear Vai Escaneia tudo Vamos aprender Com os aliens Ok Tá bom Diz que eu tirei Isso daqui E não é por isso Que isso aqui Vai ativar Tá Ok Tá pegando Fogo Cubizinho Ai Eu vou ficar Vou ser frito Aqui Tô sentindo Sentir que vou virar Vapor Aqui Tá Alguma outra coisa Que interessante Temos mais aqui Ok Beleza Beleza Ok Roubamos bastante coisa Isso que importa Tá Tô tentando descobrir Como é que desce Como desce Talvez Talvez Deve ter só um lugar certo Aqui As plantas gigantes Ah Mas parece Bom Onde eu tô indo Ok 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 Temos tecnologia Dos precursores O que é positivo Estamos indo Estamos Estamos indo Tá fluindo Tá fluindo Ok No primeiro jogo Opa Achei Ó Primeiro jogo Tinha uma serpente Gigante Embaixo Num lugar desse Calma Sai E Vambora Vambora Ok 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 Eu quero escanear Ah sério que que eu pegue fluido Eu quero escanear Eu tô aqui Planta ornamental Este coletor é muito alto, capaz de guardar as forças pesadas, um bom amigo da minha nova forma. Você está bem, Alan? Não é muito comum que eu vejo na forma de um arquiteto externo. Este lugar é outro tipo de santuário? É paz e até mesmo beijos. Como os bactérios se espantaram, a continuação da vida se tornou incertada. Este é um lugar para refletir. Eu acho que entendo. Foi legal, mas achei que teria uma coisa incrível aqui. Eu não tenho mais nada marcado, creio. Aqui é 59. Também já foi. Teoricamente, acho que se eu entrar aqui talvez ele fale comigo. Vamos ver. Ou não. Tá. Agora... É, acho que era só para escanear isso mesmo. Vamos ver se pegar um pouco deste benzeno aí. Este é um material meio raro. É. Calma. 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 Tem alguma base, alguma coisa legal Queria que não Tá, vamos voltar pra nossa base então Tá, vamos lá Eu vim explorar a área da Margaret Olha o que eu encontrei aqui, ó Eu não encontrei ela, mas eu encontrei uma outra base Ok, isso é interessante Eu já tive aqui Sei que tem um canteiro Eu não achei entrada ainda Isso é a entrada Parece que sim Vamos entrar Parece bom Calma Fragmento de sala grande Poxa, sala grande não tá brincando, hein Nunca vi esse item, sala grande Calma Domo de vidro, sala grande, boa Tá, eu quero entrar aqui, jogo Como é que entra? Conta, joguinho Como é que eu entro aqui? Tá, tenho que achar uma escotilha Alguma coisa, mas não achei Isso aqui Tem vidro Então não Tá, vamos procurar Algum lugar a gente vai achar Olha, tem até um Oh, oh Tá, na verdade aqui é a casa dela Porque a gente consegue ver até o traje dela É, isso vai ser meio complicado Tá, vamos roubar as tecnologias dela Vamos roubar as tecnologias dela Dá pra roubar as coisas dela? Calma aí Na verdade, assim Sim Parece ser a casa dela Ou já foi Porque parece meio desativado Ok, achei que ela me dá um Ai Isso É um Rex Olha ela Eu disse que você ia ficar Deu minha terra Calma, Marguer Você treinou essa coisa? Nesta vez Eu vou deixar ele O Reaper do primeiro jogo Que ela estava atrás dela Eu não estou com o Alterra Eu sou Robin Ayu Eu estou procurando Informação sobre a minha irmã Sam Eu acho que você Pode ter cruzado passos Caramba Eu sugiro que você Passe o tempo Que você precisa Para vir para os seus sentidos E então Chega da minha base Muito bom Se você não é Alterra Por que você não Disse aquele Traque e Satellite Em vez de Barguer Na minha base Talvez quando Altera Estar Minha Eu vou lembrar Algumas coisas Sobre a sua irmã Tem algum Passe na mesa Que poderia ajudar Eu não consegui Para trabalhar Agora eu preciso Construir o módulo de testes E então Eu posso Descobrir Essa Tua satélite Tua Eu preciso É Perseguidor Perseguidor Da neve Parece Ser Gentil Esse bichinho Não parece Olha aqui O Reaper Porque ela Porque ela foi Perseguida Até uma profundidade Muito grande E aí Ela é Supostamente O dado Com Morta Mas ela Matou Ele E botou Aqui De decoração Uma outra coisa Aqui Que vale a pena Não vale a pena Eu achei Aqui Fragmento De snow fox Tá Parecendo Tipo Uma motinha Ok Tá Vamos fazer O seguinte Desce Eu vou Marcar Isso aqui Eu tenho Um localizador Aqui Só para Garantir Né Eu nunca Mais vou Achar Esse lugar Vamos Garantir Vamos Garantir Vou Marcar Aqui Tá Em algum Lugar Eu tenho Um localizador Não é Aqui Não é Aqui Também Eu podia Largar Os itens Ok Calma Não Tô clicando No lugar Errado E aí Continua Clicando No lugar Errado Primeiro Porque Eu tô Com Um Seaglide Na mão Né Aqui Localizador Boa Taca Aqui Mar Mar Garit Não é Assim o nome Dela Acho que House É Margarit Acho que Coen Tudo bem Deixa quieto Ninguém Tá Prestando Atenção Nisso Tá O outro Lá Eu posso Tirar Até Beleza Tem alguma Coisa Aqui Que vale A pena Eu posso Ir bem Mais fundo Tem mais Alguma Coisa Aqui Acho que Isso aqui É um Reator Nuclear É Não Nada Nada Isso aqui Já tem Não precisa Tá Isso também Já deve Ter Eu vi Que tem Rubi Aqui Rubi É lindo Tá Não parece Ter Nada Vai Vamos tentar Voltar Mas galera Eu vou voltar Para minha base Basicamente Eu vou dar uma olhada Lá nos PDAs Dá uma olhada Nas tecnologias Né Vou terminar Esse vídeo Por aqui Se você gostou Deixa aquele like Me ajuda Galera É um jogo Muito bom E assim Tô me divertindo Jogando com calma Sem ver guia Tutorial Acho que é assim Que é uma experiência Boa Para dividir com vocês No bando mesmo Talvez Demorando um pouquinho Mais de tempo Mas é uma experiência Genuína Certo galera Até o próximo vídeo Valeu